Começando mais um vídeo aqui no meu canal, tô um pouquinho sumida né, eu sei, mas tá com um pouquinho de eco que eu tô na portaria aqui do meu prédio, então não liguem pra esse eco, mas eu tô indo pro shopping agora, hoje é sexta-feira, feriado, vai esperar aí um pouquinho de Páscoa, né, Páscoa é domingo, dia 17, hoje é 15, hoje é dia 15. Tô indo pro shopping sozinha, eu e eu, gosto de sair sozinha, muito bom de vez em quando né, enfim, e aí pensei, bom, tem muito tempo que eu não gravo pra eles, então eu vou gravar, levar vocês comigo pra me fazer companhia, e é isso, mostrando aqui a makezinha que eu fiz, não tem nada demais, passei só um rímel, sobrancelha, gloss, e é isso. Brinquinho, ai barulho, brinquinho, coloquei brinquinhos pequenos, cordãozinho, o tempo tá esquisito aqui no Rio, né, tamo vendo uma ventania danada, e coloquei um vestido, essa bolsa que eu vou virar a câmera e mostrar melhor pra vocês, Mas olha como eu tô, aqui o cordãozinho, tô esperando o meu Uber, que eu tô esperando dar um pouco mais barato, que tá dando muito caro, esse vestido aqui é da Farm, que eu comprei tem pouquíssimo tempo, primeira vez que eu tô usando, Ele é muito maravilhoso, ele é longo, tô indo de tênis branco, e ele tem umas fendas aqui do lado, maravilhoso, fresquinho, soltinho, tô indo com essa bolsa de palha, levando um casaco, e é isso, bora que eu vou levar vocês comigo. Música 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 Já fiz as minhas comprinhas aqui na loja americana, minhas portarias, agora eu vou no banheiro antes de começar a sessão, Agora são 2h20 e o filme vai começar a 2h30, então eu vou correr aqui, que eu ainda tenho que comprar a pipoca. Música Eu queria mostrar algo que não fosse uma ilusão, Algo que fosse real. Então galera, começando aqui meio que outro vlog, né, pra vocês, porque esse vlog que eu tava gravando aí passado, que eu fui no cinema, foi de semana passada, E a gente tá uma semana frente, eu acabei não gravando mais, porque eu não fiz nada praticamente, eu só trabalhei, né, durante a semana, e não tinha muito o que gravar lá no meu trabalho. E agora eu vou gravar um pouco do meu final de semana, que eu tô sozinha em casa, os meus pais foram pra casa da minha tia, vão dormir lá, hoje é sábado, Só esqueci o dia exatamente, mas sábado de carnaval, mas não vou fazer nada demais, até porque sem dinheiro, né, a grana tá curta, tá tudo caro, Então acho que vou ficar em casa mesmo, beber em casa, fazer uns petiscos, agora eu tô fazendo o meu almoço, vou gravar pra vocês. E já já, eu já separei até aqui, protetor solar, separei algumas coisas aqui, que eu estou precisando pegar um som, né, que eu tô branquíssima. Aquela parafina, pra poder pegar sol, biquíni, boné, óculos, tem um lugarzinho aqui do lado da minha casa, Que bate sol e tal, aqui pertinho mesmo. E aí eu vou gravar pra vocês também, vou pegar um solzinho, que eu estou precisando, tô branca demais, quase desaparecendo. E aí eu vou pegar um solzinho, mas eu vou almoçar aqui primeiro. Estou fazendo o meu frango. É... Estou fazendo frango, esquentando a abóbora, que já tem pronta. E é isso, gente, já deixe seu curtir no vídeo, já comenta, já se inscreve no canal pra me ajudar. Tá bom? Bora lá acompanhar o meu final de semana. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E eu vou tomar agora o meu centro. Isso tem me ajudado bastante a gente a ficar com uma energiazinha. Porque eu tenho ficado com bastante preguiça. E aí, gente, já coloquei aqui meu biquininho. Pra pegar o sol. Minha saída de praia, bem turistinha. Coloquei o biquini desse jeito aqui, ó. Que essa parte aqui, na verdade, é pra baixo, né? Mas eu tentei dar um jeitinho aqui pra ficar diferente, pra tirar uma foto. Depois eu coloco direito só pra pegar a marquinha. Ó. Saída de praia. E é isso. Tô com meu bonecinho aqui do lado. pra colocar. Pra colocar. E é isso. Vou lá pegar só antes que o sol vai embora. Ó o lookinho. Pra pegar um solzinho. Óculos. Boné. O biquini que depois eu vou tirar essa amarração aqui. Porque senão vai ficar com essa marca, né? Vai ficar frio. E embaixo, tô com a saída de praia. Fiz uma técnica aqui de colocar... De colocar sal, né? Na água. Pra ver se eu queimo mais rápido. Já botei minha cadeira de praia aqui pra jogo, ó. Cadeirinha de praia. A parafina que eu falei. Ainda tô aqui, ó. Pegando meu sol. Ardendo pra caramba. Coloquei... Fiz aquela técnica, né? Que eu falei. Coloquei um pouquinho de sal. Sal normal. E um pouquinho de sal grosso na água. Balancei, espirrei. Tô aqui, ó. Firme e forte. Às vezes eu vivo de costas. Às vezes eu fico aqui de frente. Coloquei a cadeira de praia. Já fiquei dos dois jeitos aqui. Só que o sol tá meio que indo embora. Então tô aproveitando o finalzinho aqui do sol. Coloquei um boné. Passei pro dedo do celular no rosto. O sol tá um pouquinho aqui, mais ou menos. Mas enquanto ele estiver aqui, ó. Tô aqui firme e forte. Aqui é tipo uma alheiazinha que tem aqui em casa. Que o sol bate aqui direto, entendeu? Aí aproveito. Eu não tava muito afim de ir pra praia. Porque ir pra praia sozinha, né? Nem chaco. Mas tô aqui, ó. Já tirei aquela saída de praia. Tô só com o biquininho aqui queimando, ó. Queimando o bacon. Tô aqui firme e forte. Não dá pra mostrar, gente. Tô em pé. Ai, gente. Mas é isso. Tô aqui. Tô sozinha em casa. Como eu falei, meus pais saíram. Tô aqui meio que de bobeira. Depois eu vou ver se eu tomo a minha cerveja. Faço uma linguiçinha. Tô em quiso de coalho. Coisa bem carioquês, né? E é isso. Mas vou gravando tudo que eu fizer ao longo do dia. Agora eu tô assistindo esse filme, gente. O nome da filme é Escolha ou Morro, na Netflix. Começou agora, mas já o início eu já gostei. Porque eu gosto de filme assim, mas de terror. E pra acompanhar, o meu chocolatinho ainda da Páscoa. Que eu ganhei da Páscoa. Na encomia, essa barrinha. E água, né? Para hidratar. É isso, gente. Vou comer o filme aqui e depois eu digo se eu gostei. Então, gente. Eu gostei muito do filme. O filme é muito bom. Inclusive, eu recomendo pra vocês assistirem. Se vocês quiserem dica, ideia de filme pra assistir, assiste esse filme. Que eu falei, né? No último vídeo. Escolha ou Morro, o nome na Netflix. E agora eu tô assistindo aqui. De Férias com o Ex. Tá passando na MTV. Eu não assisti esse De Férias com o Ex. É o Caribe. De Férias com o Ex Caribe. E é isso. Eu falei que ia beber, né? Tô com cerveja aqui em casa pra beber. Mas eu não sei por quê. Tô de toalha, tá, gente? Eu não sei se eu vou beber. Porque eu tô com um pouco de dor de cabeça. Eu até tomei um remedinho agora. E não sei se eu tô tão afim de beber. Mas sim, tô sozinha aqui. Tipo, eu não acho muito vibe beber, entendeu? Se tivesse algum amigo, alguém comigo pra beber. Mas sozinha, eu não tô muito animada, não. Ainda tô com um pouquinho de dor de cabeça. Eu até bebi um pouco de água agora. Comi um chocolatinho. Que eu só tô com o almoço na barriga, né? Não comi mais nada. E é isso. Vou ver se eu peço algum lanche. Alguma coisa assim, diferente. Vou ver os preços no aplicativo, na iFood. Ver valores de McDonald's. McDonald's. Eu tô afim de pedir um milkshake. Então, gente. Ainda tô vendo aqui de férias com eles. Só que algumas coisas eu não tô entendendo. Porque já são episódios mais passados. Eu não... É... Tava nunca assistindo nenhum episódio, na verdade. Aí, algumas coisas eu fico um pouco perdida. E chegou aqui meu lanchinho. Pedi Mac mesmo. Que bom dia, pessoal. Acordei. Ai, gente. Acordei agora há pouco. Deixei pra acordar tarde, né? Porque é meu dia de folga. E eu deixo pra acordar tarde. Mas tô pegando as coisas aqui, ó. No armário. Tive uma ideiazinha de fazer fricassê. Porque tem frango. Tem quase tudo, né? Só não tem mussarela. Que eu vou ver se eu peço na padaria. Perto de casa. Gostei tudo. Vou botar um pouquinho de orégano no frango. Vou ver se eu consigo gravar pra vocês. Creme de leite. Tem requeijão. Batata palha. É... Vou ver se eu abro uma lata de milho aqui, ó. Que eu não achei na geladeira aberta. E tem tudo. Falta só o queijo, né? A mussarela. Aí... Não tô muito animada, né? Que eu já tô com fome. Mas... Que vai demorar um pouquinho, né? Pra fazer. Agora vai dar uma hora ainda. Vamos ver. Eu vou ligar pra palhaaria pra pedir... O queijo. Esperar chegar. E eu gravo pra vocês quando eu estiver fazendo. Tá bom? Então, gente. Coloquei vocês aqui num... Num lugar um pouco arriscado, né? Pra tentar gravar essa receita. Que até eu pegar tripé e vai ficar muita coisa aqui na cozinha. Vai me atrapalhar. Mas o que que acontece? O fricassê... Ele nada mais é do que um frango. Frango normal. Você faz o frango. Que eu já tenho aqui. Frango. Aí você faz meio que um creme. De creme de leite. Requeijão. Milho. Bate tudo. Ou no liquidificador. Ou no multiprocessador. Mas eu acho melhor no liquidificador. Depois de pronto o creme. Você joga o frango. Coloca num... Como num pirexizinho, né? Algo que possa ser no forno, digamos assim. Que vai precisar ir pro forno. Depois de montado isso. Você coloca a maçarela em cima. Leva no forno pra gratinar. E depois joga a batata palha. E está pronto o fricassê. Esse seria o fricassê, né? Agora eu vou tentar fazer. Eu nunca fiz, tá? Tô deixando aqui preparado o orégano. Pra botar no frango. Já deixei tudo montado aqui já. Preparado. Ó. Tipo um misoplace, né? Já tudo mais ou menos direitinho aqui. Que qualquer coisa só eu pegar. Já tá fácil. Eu vou fazer o frango. Tá? Começar a fazer o frango. Já pedi moçarela na padaria. Que não tem aqui. O frango já tá todo portadinho. Bonitinho. Aí já tô com o alho aqui. Triturado. Pra colocar. Pra temperar, né? Pegar aqui uma colher. Uma colher de silicone. Pra não arranhar a panela. Vou ligar aqui o fogo primeiro. Vou tentar gravar essa receita, né? Vou tentar. Porque eu nunca gravei receita nenhuma. Eu queria ter uma visão ampla aqui da cozinha. Mas vai ser um pouco difícil. Eu vou colocar um pouco de manteiga, tá? Pra fazer o frango. Um pouco de manteiga. Primeiro eu vou fazer o frango. Depois de feito o frango. Aí eu jogo os cremes. Mas eu acho que eu não vou bater nada no liquidificador. Porque senão o milho vai ficar muito pequenininho. Entendeu? Eu posso até de repente dar uma amassada no milho antes. Mas eu tô pensando mesmo em fazer na panela. Pra poder engrossar o creme. Entendeu? O creme de leite e o requeijão na panela. E não batendo no liquidificador. Como eu vi a receita, né? Jogar aqui o frango na panela. Aí eu vou fazer o frango. Depois que estiver pronto o frango. Eu vou, como eu falei, jogar os cremes. Creme de leite e requeijão. Eu vou colocar o alho depois aqui, tá gente? Porque senão o alho queima. Se você jogar o alho agora, já era. Aí o alho queima. Aí eu só jogo o alho depois que tá mais ou menos pronto. Então. E é isso. Vou jogando temperinhos. Seja o que você gosta. Aqui em casa não tem pimento. Porque quase ninguém gosta. Então a gente não tem. Mas aí aqui no frango eu vou jogar. Esse molhozinho de alho que eu tenho aqui. Molho shoyu. Que eu gosto. Que ele dá uma porzinha no frango. Talvez de repente eu jogo um pouco de azeite. Esse azeite aqui a minha irmã trouxe lá de Portugal. Ele é muito bom. É a recomendação aí pra vocês. Ele é muito bom. Muito gostosinho. E é isso. Vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos como tá tudo. Ó. O frango aqui na panela. Direitinho. Deixei ele dourar. Depois eu jogo o alho. Botei aqui esse restinho de creme de leite que já tinha na geladeira. Botei mais um pra ficar bem cremosinho e gostoso. Vou jogar orégano. Isso aqui não liga não, tá né gente? Isso aqui é lixo. Que eu deixei aqui. Que eu tirei da geladeira, tá? Eu só tinha dois lombões e eu tirei da geladeira. Pra não ficar ocupando espaço. Orégano que eu gosto de jogar um pouquinho no... No frango, tá? Eu gosto de botar também... Gosto de colocar mostarda. Isso aqui não tem. Milho. Esse milho aqui eu vou tentar abrir. Porque eu não tenho muita prática. Vou botar o alho. E desse lado aqui, batata palha. Tem que ter uma batata palha fechada. Pra jogar depois que tudo estiver pronto. Arroz que tava na geladeira eu vou esquentar depois pra comer também junto. E o requeijão também que eu vou precisar usar, né? Pra colocar aqui junto nessa misturada de cremes. Tá? Tá como tá ficando. Acabei colocando até manteiga demais. De repente eu nem boto o azeite. Tá? Mas gente, não esquentem. Ah, ficou muito cheio de água. Porque às vezes eu acho que o frango dá uma... É... Ele gera uma aguinha, né? Tira um pouquinho dessa água e coloca o creme de leite mesmo assim. Porque essa água vai acabar indo pro creme também, né? Então não tem muito problema, né? Ficar um pouquinho agudinho. Tá? E na forminha... A forma que eu for colocar o fricassê, eu vou ver se eu utilizo essa daqui, ó. Ela é assim, de vidro, baixinha. Tá vendo? Eu não sei a medida disso daqui. Tá? Aqui também não tem. Vou dar uma lavadinha. Tá? E é isso. Depois que tudo estiver pronto, eu gravo pra vocês. Olha, gente. Eu já coloquei o orégano. O orégano que eu coloco é mais ou menos assim, ó. É tipo uma... É como se você fosse colocar sal, entendeu? Eu boto uma pitadinha. Eu não coloco muito, não. Porque o orégano tem um gosto muito forte. Aí, senão, o orégano toma o gosto de tudo, né? Agora, mexer um pouco pra dar uma morenada aqui. Esse frango tá branco, né? Eu ia colocar mostarda que dá uma morenada também. Mas... Não tem. Aí, vou colocar um pouquinho desse molho, assim. Tá bom? Esse molho aqui de alho. Que eu acho ele bem gostosinho. Cheiro de alho. Eu não sei se ele é alho puro, mas... A gente compra aqui em casa já tem um tempo. Usa, gosta. E molho shoyu. O molho shoyu bota um pouco mais. Fica uma delícia. E ele fica bem moreninho. É esse aqui que a gente utiliza. Sakura, sakura. Como vocês quiserem falar. Aí, eu vou deixar aqui até mais ou menos esse caldinho aqui. Essa aguinha. Baixar, né? Dá uma... Ai, gente. Esqueci o nome. Dá uma secada. Lembrei. Até esse... Já deu uma morenadinha. Tá vendo? Até esse molhozinho aqui. Esse caldinho. Dá uma secadinha. Porque senão fica muito caldo no molho. Depois eu venho com creme de leite. Requeijão. E milho. Que eu vou tentar abrir aqui. Olha só, gente. Como é que já... Não tem nem mais aquele caldo. Aquele... Que tava aqui, ó. Como já deu uma boa secada. E eu consegui abrir a lata de milho. Com a mão aqui doendo. Vermelha. Mas consegui abrir. Tá? E agora eu venho com o creme de leite. Vou ver se vai ser necessário colocar o resto desse. Que tem bastante já que tava na geladeira. E o outro. Eu vou colocar um pouco do outro. Então não sei se eu vou colocar todo. Eu vou mais de olho, tá, gente? Requeijão eu vou colocar bem pouco. Não, vou colocar muito também. Porque senão fica muito creme. Muita coisa. Ó. Misturo. Coloco um pouco mais do outro. Depois eu venho com o requeijão. Vai tudo de olho mesmo, tá, gente? Não sou experte. Nunca fiz. Eu tô indo mesmo de olho. Como se fosse um... Um estrogonofe, né? Isso daqui. Depois de quando tiver quase tudo pronto. Eu ligo o forno pra colocar no forno. Que a mussarana ainda não chegou. Gente, dá um calor aqui nessa cozinha. Demais. Eu tava falando... Mó tempão, o celular não estava gravando. Ó, o que eu fiz? Eu triturei aqui nesse copo mesmo o milho, tá? Porque eu não tava conseguindo amassar o milho com garfo. E eu vou colocar esse milho triturado na panela. E um pouquinho de mussarela. Além da mussarela que eu vou colocar em cima. Porque tem muita mussarela aqui, ó. Ai, meu Deus. Quase aconteceu uma desgraça. Ó. Tem muita mussarela aqui. Tá? Eu vou agitar isso tudo porque... Eu estou morrendo de fome. Isso daqui ainda tem que terminar na panela pra ir pro forno. Tá? E é isso. Agora são 1h35. Tá bom? Até daqui a pouco. Depois eu mostro os capítulos finais aí dessa receita. Ó, gente. Eu vou ligar aqui o forno já. Tá? E eu coloquei um pouquinho da mussarela. Aqui. Vou esperar derreter. Vou esperar derreter. Coloquei os pedacinhos pequenos de frango. E coloquei... De frango. Um milho. Coloquei o milho triturado. Ó. E coloquei alguns milhos inteiros. Tá? Nossa. Aqui vai ficar muito bom. Eu tô sentindo isso. Eu vou provar pra ver se tá bom de sal, né? Que eu nem provei. Que eu não coloquei sal. Só coloquei alho. Aquele molho de alho. Molho shoyu. E aí se eu não tiver bom, eu vou colocar um pouco mais de sal. E o molho fica assim, ó. Nessa consistência. Ó. Por isso que eu queria colocar a mussarela. Que aí fica essa... Esse puxadinho assim do queijo. Maravilhoso. Vou experimentar. E colocar na forminha que eu já lavei. Ou pirex, né? Que eu mostrei pra vocês. Já lavei. Vou colocar aqui. Vou colocar a mussarela em cima. E quando estiver pronta a batata palha. E eu mostro pra vocês. E aí? Olha, gente. Como é que tá. Eu direitinho aqui. No pirex. Podia até ter colocado um pouco mais. Mas eu não coloquei mais de refeição em creme de leite. Ficou assim. Agora eu vou colocar a mussarela. Aqui direitinho. Ó. Separei quatro fatinhas pra colocar. E essa mussarela vai gratinar no forno. E depois de pronto a gente joga a batata palha. Pronto. Fica assim. E eu vou levar isso aqui pro forno. Tá? Ó. Ó, gente. Já tá no forno. E detalhe. É forno. Aqui, ó. Entre 180 e esse 205, tá? Não é fogo muito alto. É só pra gratinar. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí